E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F-16 Viper. Essa sequência de vídeos que eu estou postando são dos arquivos lá do canal do Matt Agner, aquele CEO que posta os vídeos acadêmicos do F-16 Viper. Até o outono desse ano de 2019, ele vai lançar vídeos explicando algumas coisas sobre o F-16. Como os vídeos dele são públicos, eu vou reeditar eles e colocar aqui no nosso canal com legendas do YouTube. É, vou colocar a legenda do YouTube lá, vou copiar o vídeo e vou postar aqui no canal. Como os vídeos dele, eu já falei, são públicos, não vai ter problema. E como o meu canal não tem monitoração, ou seja, eu não ganho dinheiro para postar vídeo no YouTube, eu acredito que não vai ter problema. Mesmo assim, lá na descrição do vídeo, eu vou colocar todos os links dos arquivos original do Matt Agner. F-16 Viper, acompanha aí! F-16 Viper, acompanha aí! F-16 Viper, acompanha aí!